Com compromisso também, com a transparência, com a excelência no atendimento dos nossos associados. É uma grande honra estar aqui nessa comunidade, cooperando para o crescimento, para o desenvolvimento econômico dessa região. E só tenho gratidão a todos. Juntos, faremos história aqui em Tocantinópolis, trazendo para os nossos associados e para a comunidade aquilo que a cooperativa tem na sua missão, que é a geração de riqueza, valorização do relacionamento e utilizando as nossas soluções financeiras de envolver e agregar renda para os nossos associados. Então sintam-se muito bem-vindos à nossa cooperativa. Aqui vocês têm porta aberta. Aqui o negócio é nosso, é meu, é seu. Aqui a gente participa dos resultados e juntos nós somos mais fortes. Muito obrigado. Agradecemos por sua fala, Sr. David, e convidamos para usar a palavra o Sr. Jairo Pereira, presidente da Câmara de Vereadores. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação. Estamos aqui hoje para estar junto com a família Sicredi, que hoje se instala em Tocantinópolis. E desejo boa sorte a cada um de vocês. Dizer que Tocantinópolis fica feliz. O Pedro Sicredi escolher mais uma vez, pela primeira vez em Tocantinópolis, dizer que como vereador e presidente daquela casa de lei, nos colocamos à disposição. Juntos, vamos somar. Eu tenho certeza que Tocantinópolis, mais uma vez, é presenteado por este grande empreendimento. Pedir a Deus que abençoe a cada um de nós. Que Deus venha abençoar a família Sicredi em Tocantinópolis. Boa noite a todos. Muito obrigada, Sr. Jairo. E passamos a palavra para o Sr. Paulo Gomes, prefeito de Tocantinópolis. Meu, boa noite a todos. É com grande satisfação hoje participando da abertura da nova agência do Sicredi. Uma oportunidade que vem para realizar sonhos através do desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Uma cidade de oportunidades, uma cidade de sonhos realizados, uma cidade organizada. E é isso que eu tenho certeza que vocês encontraram em Tocantinópolis. Uma cidade que tem muito mais a contribuir com o crescimento do estado do Tocantins. E eu tenho certeza que essa grande parceria do Sicredi vai ajudar cada vez mais marcar o desenvolvimento da nossa querida Boa Vista. E somos parceiros, estamos juntos para contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da nossa cidade. O Sicredi, que é até parceiro do nosso grande verdão do Norte, que desde o início que chegou aqui já puxou a parceria. Então eu tenho certeza que ainda vamos ter muito mais para contribuir, muito mais para conquistar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo. E passamos a palavra para o nosso diretor executivo, Sr. Guilherme Salles Trindani. Boa noite. Ganhou do nosso time lá no Mato Grosso do Sul, né? Eu não sabia para quem eu torcia, né? Porque eu trabalho aqui também, trabalho lá no Mato Grosso do Sul. Queria que desse empate, né, Sérgio? Mas não teve jeito. Mas boa noite a todos. Ao prefeito Paulo, ao Jair, o nosso líder daqui da Câmara de Vereadores. Nosso parceiro também. Todos os nossos gerentes aqui da nossa... Até eu estranhei o Rony estar aqui. O Rony veio lá de Pedro Afonso, que andou aí uns 500 quilômetros para estar aqui, né? Junto conosco nessa noite, mencionando você, Rony, como o mais distante, mencionar a todos. Fiquei feliz também com a presença do Áureo, do Edson, lá de Araguaína. Vieram participar conosco aqui, nossos parceiros. Enfim, todos que estão aqui presentes. Tem dois cidadãos de Carlópolis aqui. Eu e mais meu amigo lá, o que chegou. Lá de onde eu nasci, lá no Paraná. Tem dois cidadãos de Carlópolis. Carlopolenses. A gente fica muito feliz de estar aqui. Hoje eu estava na rádio. Nós chamamos o nosso locutor da racha. O João, né? Ele perguntou por que Tocantinópolis, por causa do time, né? Não só por causa do time. Nós já somos parceiro e torcedor. Mas é pela conjança do município, né? E nós temos como missão do Cicrede ocupar as nossas áreas de ação. E o Tocantins é uma área de ação da nossa cooperativa. Infelizmente ainda, do outro lado do rio não, né, Celso? Mas o Cicrede tem uma regionalização e um respeito muito grande pelas áreas. Ali representa o pessoal do Nordeste que toca aquela região ainda, por enquanto. Mas nós estamos na expectativa de poder ocupar também. Mas Tocantinópolis por quê? Primeiro pela pujança do município, pela acolhida, né? Pelo potencial que tem aqui do Bico do Papagaio. É uma das cidades com maior potencial. Já estamos em Araguatins. Pouca gente sabe aqui. Mas há mais de 10 anos já tem o Cicrede em Araguatins. Há mais de 10 anos a gente já vem trabalhando nessa região aqui. Há 5, 7 anos com uma velocidade um pouco maior. Mas nós estamos muito satisfeitos. Amanhã temos uma reunião, eu e o Celso e o Diego, lá em Augustinópolis, para poder levar... Aquela primeira reunião que nós fizemos aqui com vocês, lá no espaço que o Gilmar cedeu, nós fizemos essa reunião de apresentar o Cicrede. Amanhã o Celso, enquanto presidente, vai apresentar o Cicrede para a população lá de Augustinópolis. Eu não tenho dúvida que nós vamos ser bem acolhidos como fomos aqui. Então só agradecer, em especial, o Gilmar, a tua pessoa, a tua família, por confiar em nós. Esse teu patrimônio, esse teu bem que é teu, mas que fez uma parceria conosco, o nosso imóvel é do investidor. Nós só usamos todas as nossas agências do Cicrede, são de parceiros. E nós valorizamos parceiros da comunidade, pessoas que pensam no desenvolvimento da comunidade, como o senhor, que eu já tive a oportunidade de conhecer desde o ano passado. E toda vez que a gente vai lá e conversa, a gente fala de desenvolvimento e do bem comum. Não só você, o Vinícius, toda a tua família. Então agradecer, agradecer a todos e desejar sucesso, David. A gente está muito feliz com a equipe que nós temos aqui, preparada, já há mais de um ano trabalhando ali no nosso escritório. Que com certeza vocês vão ver uma instituição financeira, que tem cartão, que tem tudo. Tudo que se faz nos dois vizinhos, que são muito bons também, que tem a sua importância, se faz aqui. Mas de uma forma diferente. E essa forma diferente vocês vão conhecer a partir de amanhã, que realmente começa o nosso trabalho aqui. Então boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada, senhor Guilherme. E para encerrar os pronunciamentos, convidamos o senhor Celso Ramos Regis, presidente da cooperativa Cicredo União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Tudo bom. Boa noite. Ah, achei muito rápido. Perfeito. Vou perguntar de novo. Vou te dar, né? Boa noite. Boa noite. Aê, agora sim. Torcedor do Tocantins, né? Tocantinópolis, Tocantinense. Tudo é Tocantins. Primeiramente, agradecer a Deus, que já foi dito aqui. Daqui a pouco o padre e o pastor vão elevar o nosso pensamento. E fazer com que nós todos, inspirados no ensinamento de Jesus Cristo, podamos fazer todas as pessoas felizes. Ele disse que para eu ser feliz, tem que fazer o outro feliz, né? Então a gente precisa cuidar das pessoas. Vou comentar o David, que vai comandar aqui, já está comandando. O nosso diretor Luiz Guilherme, o nosso regional aqui, o Diego. Foi meu gerente lá na agência primeira da cooperativa, dentro do campo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nosso prefeito, presidente da Câmara, meu companheiro Dário, que é aqui de Palmas, que junto eu, ele, mais cinco, compomos o conselho de administração dessa instituição cooperativa. Desse modelo de negócio um pouco diferente, né? Cumprimentar todos os demais vereadores, autoridades, né? Comunitárias, que foi dito aqui, eclesiásticas, e em especial cada um de vocês. Que, nesse início de noite, né? Deixaram seus lábios, seus aconchegos para estar conosco aqui. E que bom quando a gente vê todo mundo sentado, mas outro tanto, que vocês estão aqui na frente, não estou vendo, mas se olhar para trás, tem outro tanto de gente em pé. Isso significa o prestígio. O prestígio daquela marca que nós temos ali com 120 anos de existência. O Sicredi tem 120 anos. E essa cooperativa, 35. Nós somos 105 cooperativas, eu e mais 104. Então, somos os presidentes do modelo Sicredi. Nós, um pouco diferente, como o Guilherme falou, das duas instituições que estão aqui ao nosso lado, nós temos outros players, players no mercado do cooperativismo também, nós não somos únicos. Nós temos Cressol, Cicobi, Ailos, Credit Season, ou seja, no Brasil são cinco sistemas cooperativos. O mais antigo, que tem mais robustez, mais café no burro ali, como alguns falam, é o Sicredi pelo seu próprio tamanho e idade. 120 anos numa instituição, o prefeito não fica no mercado se ela não estiver indo bem. Outra coisa que foi dito aqui, o Guilherme comentou, nós não viemos para cá porque quisemos. Você, junto com os demais membros da comissão que foi citada aqui, inicialmente nos chamaram aqui. E nós viemos, como eu vou fazer de novo amanhã, essa pregação lá em Augustinópolis. Augustinópolis, outro dia estava em Natividade, em Alvorada, que são os próprios que estão chegando aí, porque as pessoas quiseram conhecer um pouco mais dessa forma de organização econômica da sociedade através de um empreendimento cooperativo. Qual é a grande diferença que tem? É que na porta daquelas duas instituições que estão aqui, como foi dito, é muito importante, lá entra, na porta giratória que tem ali, que aqui também tem, um cliente. Nessa porta giratória que tem aqui, vocês vão entrar e vão ver que é tudo igual. Lá dentro tem mesa, lá dentro tem até fila, tem caixa, tem taxa de juros, tem tarifa, tem empréstimo, financiamento, aplicações, igualzinho que tem. É onde que está essa diferença então, Celso? O que vocês vieram fazer aqui? Quem entra na porta, chama dono. Quem entra naquela porta é um associado, não é um cliente. Essa é a grande diferença. O resultado desse empreendimento, o ano que vem, eu tenho que, por lei, vir aqui fazer a assembleia, para mostrar para vocês, ser transparente, como foi dito pelo David, do que ocorreu, quanto custou isso aqui, como que vocês vão pagar essa conta. Quem que paga? Se eu tenho uma padaria, eu faço, aumento o meu forno, quem é que paga? O dono. Aqui quem paga? Vamos, o prefeito que já é sócio, o vereador que é sócio, vocês. Ah, é? E ainda sobra dinheiro, gente. Tem gente que é do, dos coordenadores núcleos que estão aqui, sobra dinheiro. Este ano, nossa cooperativa distribuiu 90 milhões de reais. Só que em Tocantins, eu não me lembro o valor total. Se crédito nacional, quase 7 bilhões. Quanto distribuiu a instituição aqui ao lado? Não é nada. Mas por quê? Então ela está errada. Não, não está errada. É o modelo de negócio que tem a diferença. Aqui nós devemos falar de pessoas. Aqui é uma sociedade de pessoas. Por isso nós estamos instalados aqui. E cresceu dessa maneira porque empresários da cidade, pessoas da cidade, todas as pessoas podem ser sócios. Do micro, do pequeno, da pessoa da lide doméstica, do pescador, ao grande empresário. E todas as suas necessidades financeiras poderão ser realizadas dentro desse empreendimento. A riqueza gerada que é diferente fica aqui. Não vai para a Avenida Paulista ou para os acionistas das histórias financeiras. O cooperativismo promove o desenvolvimento local. Acima de tudo, cuida das pessoas localmente. E Tocantinópolis já tem vários objetivos, projetos que nós temos feito aqui. A começar, por exemplo, com uma coisa que é muito brasileira. Que é a equipe de futebol aqui. Só tem uma cor ruim, prefeito. Apesar de se quer ser verde e branco, mas nós estamos torcendo pelo preto e branco. E tem hoje, daqui a pouco. Todo poderoso Corinthians. Gente, para encerrar, com essa alegria que eu vi estampado no rosto de cada um com brincadeiras. Mas a vida é feita de alegria, de sorriso. E o Sicredi veio aqui para promover alegria e felicidade para todos. Não tenha dúvida que ao entrar dentro desse local, você vai ser muito bem recebido. Se não tiver nada para fazer, para discutir no mercado financeiro, por exemplo, o prefeito ou qualquer um de vocês, venha bater um papo e tomar um café. Sempre vai ter um café para que a gente possa saborear, contar histórias, viver. Aliás, a gente precisa viver. E o Sicredi, acima de tudo, preservam a amizade, a família e o trabalho. Se não, esses três momentos da vida são os que mais nos dão valor e alegria. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Esse local é seu. Aproveite. Um abraço. Muito obrigada, Sr. Santo Regis. Convidamos neste momento o Pastor José de Abreu e o Padre Wenderson para a bênção das nossas instalações. Por gentileza.